Música Antes de eu falar Nunca mandava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Se eu pratico a vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Enfimilhosa Tantante Meu amor que deixa A sofeita E sobe Só pra ver Era um baixo Amor se mudaram Perdeceu Mesmo assim Se elevou Oh, impressionante Se elevou 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 Suele NoTwنا É muito Chibi No sna Amor de mim Oh, impressionante E lindo Dostado Amor de Deus Oh, que deixa A pausa Entra em golpe Só pra me importar Não posso mudar o Teu desejo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante E lindo Dostado Amor de Deus Oh, Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Tô Cuidado Amor de Deus Amor de Deus Encançou uuuuu Amor de Deus Amor de Deus Eu te amo, mas tudo para o meu corpo Eu te sinto, eu te amo pra mim Oh, e te amo, eu te sinto, eu te sinto O que fecha, assobenta e tome, só pra me encontrar Não vou buscar o desejo, mesmo assim se entregou O impressionante que eu tava por Deus O que fecha, assobenta e tome, só pra me encontrar Eu vou buscar a minha história, as mentiras, pra me encontrar Traz os pares, sombra, escala, montanha, pra me encontrar Traz os pares, sombra, escala, montanha, pra me encontrar Derruba a buraca, só pra me encontrar Derruba a buraca, só pra me encontrar Pra me encontrar O que fecha, assobenta e tome, só pra me encontrar O que fecha, assobenta e tome, só pra me encontrar O que fecha, assobenta e tome, só pra me encontrar O que fecha, assobenta e tome, só pra me encontrar O que fecha, assobenta e tome, só pra me encontrar